O que aconteceu de você sonhar de olhos abertos? Filha. Papai. Você quer ver o nosso tesouro? Essa foto é minha. Senhora Sharon. Olha, meu avô tá querendo organizar um encontro aqui na mansão amanhã. Você vem? Uma festa na mansão? Vamos dançar? Essa não é mais. Minha casa, isso não é uma festa, é uma faixa. Desde que voltei de Cancun, não consigo me concentrar em nada. Nem consigo compor mais músicas. Eu avisei que as coisas aqui iriam mudar. A equipe do Jammer Roller não existe mais. O que? Olha nos meus olhos e fala que não sente mais nada por mim. Por que tá me olhando assim? Como? Não. É... Hoje, a coisa mais importante do mundo é a família. Claro. Por isso tá fazendo uma festa quando não tem ideia de onde tá a sua filha. Nessa família? Teve tantas mentiras que eu nem sei o que é real, o que não é real. E tem mais. É verdade que você é a sua benção? Sou Luna. Nova temporada. Estreia esta segunda. Nove e meia da manhã. No mundo Disney. No SBT. No SBT. No SBT. No SBT. No SBT.